Olha aí, rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall e o Destaque da Semana, produção, solta a vinheta. Produção, joga no DIP, pede que o pessoal de casa vai me acompanhar na matéria. Então, o Destaque da Semana, Ana Hickman está oficialmente divorciada de Alexandre Corrêa. A Justiça aceitou o pedido de divórcio feito por Ana Hickman e a apresentadora está oficialmente separada do empresário Alexandre Corrêa. A informação foi confirmada pela equipe da apresentadora na tarde desta última sexta-feira, dia 24. O pedido de divórcio foi protocolado em novembro de 2023, com base na Lei Maria da Penha, após Ana registrar um boletim de ocorrência contra Alexandre por violência doméstica e lesão corporal. No mesmo momento, ela solicitou uma medida protetiva, que foi mantida pela Justiça por tempo indeterminado, garantindo sua segurança e proteção. Alexandre também havia manifestado o desejo de se divorciar. No entanto, ele buscou a revogação da medida protetiva na Justiça, o que lhe permitiu ver o filho do casal. Ainda assim, a proteção judicial em favor de Ana Hickman permanece em vigor. Em nota, a assessoria de imprensa de Ana Hickman informou que não pode comentar sobre a decisão judicial, já que o processo corre em segredo de justiça. É isso aí, ó. Felicidade ao casal Ana Hickman e do Guedes, que é o seu atual namorado. Enquanto o Alexandre Correia não soube aproveitar a maravilhosa mulher que tinha. Quis bater, né? Porque se vê que aquele Alexandre, gente, o cara parece que é meio assim, ignorante, né? Se via pelos vídeos que eles postavam na internet. Agora tá toda arrependida e chorando, dizendo que perdeu uma grande mulher, que não tem mais família, né? É isso aí, ó. Então, felicidade de Ana Hickman, que ela seja muito feliz e parece que vai ter casamento, hein? Será que vai ter casamento, produção? E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço no Beckerral e até mais.